Oi pessoal, a paz de Deus aí a todos. Tudo bem com vocês, gente? Gente, ó, é... Cadê o pessoal chegando aí na live? Uma livezinha rápida, tá bom? É, pessoal, eu quero mostrar aqui pra vocês, tá? Esses riscos, como eu crio e vou criar aqui um risco com vocês. Então fica aí, não sai da live, tá bom? E mostrar também, gente, aqui o tamanho das folhas, tá certo? Vamos lá. Cadê o pessoal chegando aí? O pessoal chegando. Ó, gente, essa aqui, tá? É a folha A3. Professor, e qual a diferença da folha A3, tá? Peça atenção, gente, isso é muito importante pra gente que pinta. Ó o tamanho dessas, ó. Tá vendo? Ó o tamanho dessa, ó. Que é a minha nova, é a apostila que a gente vai trabalhar agora em março, tá? Então eu vou mostrando aqui pra vocês, ó. Esse aqui é um bloco de folhas. Deixa eu mostrar aqui. A3. Ó, vem aqui o nome. A3. Uma folha dessa A3, tá? Deixa eu colocar assim pra vocês entenderem. E já já eu vou criar um risco com vocês. Ó, uma folha dessa equivale a duas folhas A4. Ó, tá vendo aqui o tamanho, ó? Ó, uma... Ó, deixa eu mostrar. Deixa eu botar aqui pra não voar. Ó, um A4. Tão vendo aí, ó? Ó, um A4 que dá aqui, né, ó. Duas folhas A4. Essa aqui é a A4, tá? É a folhinha de papel ofício. A folha A3 que vocês me pediam. Ah, professor, eu queria uns riscos grandes pra cama, pra tapete, né? Pra passadeira, caminho de mesa. Eu queria uns riscos de rosa grande, de flores grandes. Então eu fiz, ó. Ó, tá vendo o tamanho, ó? Um palmo. Dois. Ela é do tamanho de duas folhas dessa A4. Então, professor, e como é que eu imprimo ela? Você tem que imprimir ela, gente, na folha A3. Tá? Ó aqui o tamanho. Deixa eu medir aqui com a régua pra vocês verem. E eu vou mostrar eles aqui pra vocês, ó. Ó, tá vendo? Tá lá no zero, tem 40 centímetros. 43 centímetros. Cada risco desse. Tá? São oito gráficos. Tá? E ela vai também em PDF. Aí você só vai mandar imprimir na folha A3. Tá certo? Eu vou deixar aqui o zap enquanto eu vou mostrando. Chega, gente. Ó. O zap é esse aqui. Tá? A maioria aí já tem o meu zap, né, gente? Olha aí, ó. Tá aqui. Tá vendo? Ó, oito, dois. Nove, oito, um, sessenta. Quarenta e oito. Noventa e quatro. Deixa eu botar aqui. Dá pra ver aí, não dá, pessoal? Ó. Pediram o girassol. Também fiz, gente. Olha que lindo esse gráfico. Deixa eu desligar aqui o ventilador que tá. Ó. Botar aqui o zap pra quem quiser ver. Olha, gente. Olha que enorme. Né? Girassol começa aqui. Ó, também esse girassol. Vamos pintar essa belezura. Eu tô com um tapete. Ali eu vou pintar num tapete. Esses riscos, gente, é bom pra cama, forro de cama, tapete. Tá? É bom ter uns gráficos grandes. Porque às vezes a gente tá com uma encomenda grande. Ó aquela lá, gente. Ó. A maioria é rosas. Gente, olha aquele lá fácil que vocês me pediram. Olha lá. Que linda, né? Aquela flor que a gente já pintou. Olha que delícia de gráfico, gente. Olha que belezura. Ó. Então são oito projetos. Ah, professor, e o valor, gente? É só dez reais. Tá bom? Vocês sabem. Eu tô na campanha pra voltar a operar pela segunda vez. Novamente dos pés, tá, gente? Sabe que eu já operei. Vou operar novamente. Tô arrecadando fundos pra ir novamente pra Brasília operada. É, tirar uma cunha do osso. Não tem escapatória. Agora tem de operar mesmo. Tá? Mas tudo tá nas mãos de Deus. E vocês vão tá acompanhando tudo. Né? Como vocês acompanharam a minha outra cirurgia. Olha esse, gente. Tapete. Aí, professor, serve pra uma toalha de mesa? Serve, gente. Você centraliza na toalha de mesa. Você coloca ele num jogo de tapete de cozinha. Tá lindo pra um tapete de cozinha essas rosas, ó. E é, ó, o tamanho. Né? Quase cinquenta centímetros. Olha esse projeto pra quem gosta de flores fáceis. Olha isso, gente. Que belezura, né? E se você quer fazer toda a volta na cama, o que é que você faz? Você continua ele aqui, né? Coloca um e coloca o outro do mesmo do outro lado, tá? Risca duas vezes. Olha que lindo, né? Grandão. Então, esse projeto agora, a postila agora de março, é na folha 3. Chama no zap, gente. Adquira a sua só 10 reais. Olha esse cacho de rosas. Olha que belezura, gente. Com botões. Não tá lindo, gente? Seja sincero. Oi, Sandra. Chama no zap, Sandra. Ó. E é muito, né, gente? Oito gráficos. Ó. Essa com três rosas, ó. Rosinhas fáceis. Marcadinha a sombra. Gente, esqueci de dizer, ó. Eu marquei as sombras pra vocês, tá? Ó. Tá vendo aqui a sombra marcada? Aonde vai a sombra de todas. Deixa eu ver se eu marquei da girassol. Marquei até do girassol. Olha. Ó. Olha que belezura. Marcadinha aí a sombra, tá bom? Pra facilitar aí pra vocês. Um risco desse jeito. Tem nem, né? Já todo marcadinho a sombra. Não tem como errar, gente. Vai. É que a gente vai pintar agora em março. Tá, dona Denise? A gente vai pintar essa belezura em março. A Sandra perguntou. Professor, no caso eu imprimo no papel A3, é? Só fica bonito eles. Porque no A3, Sandra, ele vai ficar desse tamanho. Grandão. Mas você pode imprimir na A4. Só que vai ficar menor. Vai ficar desse tamanho. Tá? Vai ficar desse tamanhinho aqui, ó. Então eu indico a você que imprima na folha A3. Não é caro não, gente. Aqui é R$1. Um e pouco, um e cinquenta pra imprimir na A3. Tá? Você vai numa papelaria. Qualquer papelaria. Você diz, ó. Eu quero imprimir esses gráficos. Que ele já vai em PDF. Eu quero ele na folha A3. Que ele já vai pronto. Essa aqui é a apostila A3. Tá? Pode pedir lá. O professor quer a apostila dos riscos grandes. De rosa grande. Gente, olha esse risco aqui de rosa pra um tapete. Que lindo ele tá. Não tá, gente? Tá marcadinha a sombra. Uma rosa fácil. Tá lindo, gente. Então é muito projeto. São oito, gente. Projeto que eu mesmo crio pra vocês. Por apenas... É R$10, tá, gente? E agora eu vou criar um aqui. Ó, o Zap tá aqui. Deixa eu deixar aí. Enquanto eu pegar aqui. Eu vou criar com a caneta. Vou pegar aqui a minha caneta. Bora criar um comigo aqui. Vamos. Gente, também eu postei aula lá no meu canal. Pessoal, vocês não estão indo não lá no canal. Tem uva. Tem essa papoula. Vocês estão indo lá no meu canal. Tô de olho em vocês. Vão lá no meu canal no YouTube, gente. É só ir no YouTube. Abra o YouTube. E coloca pintando com alegria. Olha, gente. Eu almocei agora. Deu aquele refluxo. É só colocar pintando com alegria. Olha lá, gente. Quando eu vou criar, tá? Eu ficar aqui com as minhas ideias na cuca. Aqui tá o número pra quem quiser, gente. É rosa, papoula. Eu começo por onde, gente? Ele tá pra pano de prato também, gente. Porque tem gente, ó. Deixa eu pegar aqui um pano de prato, ó. Deixa eu pegar esse risco aqui. Ó. Tem gente que gosta. Tem cidades aí que o pessoal gosta de pano de prato. Olha lá, ó. Peguei aqui um guardanapo. Ó. E peguei aqui o risco. Ó. Porque o pano de prato, gente, ele tem 40 centímetros. 42. O pano de prato tem 60 de largura, né? Ou é 50. Então, deu aqui. Tá vendo aqui a beirada do pano de prato? E deu aqui. Fica mais bonito e valoriza mais. Deixa eu pegar outra aqui pra você ver. Ó. Vamos lá, professor. E se eu quiser ter esse girassol, ele dá nessa folha? Vamos ver. Deixa eu botar aqui no pano de prato pra vocês tirarem a prova. Cadê, gente, o girassol? Ó. Tá aqui o pano de prato, né? Não tá ele aqui. Ó. O girassol. Ó aqui, ó. Deixa eu mostrar. Ó a beirada aqui do pano de prato. Olha aqui a outra beirada. Vai ficar. Ó. Bem grandão no pano de prato. Eu gosto de pintura assim. Tá? Eu gosto de pintura grandona. E é mais fácil pra quem tá iniciando pintura grande do que pintura pequena. Tá bom? É bem mais fácil pintar algo maior. Porque a gente usa até pincel maior do que, né? Pincel pequenininho. É, do que pincel pequeno. Olha lá. Tá aqui o zap, gente. Quem quiser essa. Então, gente, eu pego aqui. Já venho aqui, ó. Vou criar uma boca. Uma boca, ó. Que já dá o quê? Pra rosa. Dá pra papoula também. Então, eu venho aqui, ó. Faço uma volta. Uma volta do outro lado. Ó. Tá vendo? Fiz aqui esse V, né? Esse U. E aqui eu volto uma, uma do lado. Chego no meio. Faço mais um arco. Ó. Três. Dá pra puxar aqui e já virar uma tulipa. Né? Mas aí, gente, eu faço outra camada em cima. Acima, ó. Pego mais aqui e venho. Uma. Duas. E três. Olha lá. Tá vendo? E aqui eu vou puxar pétalas pra formar uma papoula grande. Então, eu venho aqui, ó. Ó. Uma. Ó. E venho fazendo o zigue-zague. Fazendo as pétalas. Duas. Três. E quatro. Formou aí já uma linda papoula. O que é que eu faço? Eu vou fazer logo aqui, ó. A outra papoula. Deixa eu pegar aqui, ó. Virar aqui. Já fizemos essa belezura. Vou ver o espaço aqui e fazer outra aqui, ó. Tá? Fazer aqui bem juntinho uma da outra. Ó. Deixa eu fazer mais pra cá. Abrir o arco. Que é essa do meio. Ó. E faço as voltas, ó. Uma do lado. Uma do outro. Uma no meio. E em cima eu volto, ó. Uma. Duas. Três. E aí eu vou puxar as pétalas. Que vem aqui, ó. Uma do lado. Uma do outro. Puxo aqui, ó. Mais. Duas belezuras. Embaixo. Faltou o que aqui, gente? Agora. Complemento. Né? Aí a gente vai encaixando aqui as folhinhas, ó. Vendo onde coloca flor. Folha. Pra encaixar. Pra não deixar esses espaços em branco. Então eu pego aqui, ó. Puxo aqui. E aqui já venho, ó. Uma. Folha. Ó. Uma folhinha. Tá? Vou pegar aqui, ó. Linha. Volta pra um lado. Volta para o outro. Folhinha. E aí, gente. A gente sai colocando. As folhinhas. Aí. Pra dar enchimento. Tá? Essa belezura. Ó. Aqui eu vou colocar o que, ó. Pra um lado. Para o outro. E puxo aqui, ó. Um botão. Dois botão. Olha lá. Eu vou postar ele pra vocês depois. Esse risco. Tá bom? E aqui eu vou puxar mais uma folhinha. E aí eu já criei. Um risco aí. Olha aí, gente. Com vocês. Vocês gostaram? Gente, ó. O Zap tá aqui. Quem quiser a apostila de gráficos na A3. Tá bom? Deus abençoe. E as... As... Eu aguardo vocês também, gente. Hoje. As 18 horas. As 18 horas. É as 6 horas da noite. Né? As 18 horas. Eu aguardo vocês aqui na página. Tá bom? Que eu vou postar um vídeo bem legal. Pra vocês. Tá bom? Então chama aí no Zap. Que Deus abençoe a todos, gente. Fica a todos. Na santa paz de Deus. Tá bom? Tchau. Tchau.